Olá, turminha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula, aula 16 de matemática. Hoje nós estudaremos na nossa aula medidas de comprimento. Mas será que as medidas de comprimento foram as mesmas durante toda a antiguidade até os dias de hoje? Professora, já adianta que não. Então, nós tivemos diferentes medições ao longo do tempo. Desde a antiguidade, as pessoas precisaram medir suas coisas. O problema é que não tinham nenhum instrumento de medida. Assim, conforme foram surgindo as necessidades, observe que aqui em imagem eles estão tentando fazer algum tipo de medição. Mas aí, eles precisavam de um sistema padronizado. Então, eles precisavam de mecanismos. Por quê? Eles precisavam construir barcos, casas, roupas, até mesmo as plantações. Então, a partir dessa necessidade, criaram alguns instrumentos de medida não padronizado, utilizando principalmente as partes do corpo. Então, a professora trouxe alguns exemplos da polegada, do pé, do palmo, da jarda, entre outros. Só que o que ocorria? Que era uma medida não padronizada. Então, poderia ter variação de uma pessoa para outra. Duas pessoas poderiam medir uma mesa, como por exemplo, poderia dar diferença nesta medição, porque não era padronizada. O mesmo palmo de uma pessoa pode ter diferença para outra. Então, eles precisavam de instrumentos mais padronizados. Devido a essa necessidade de padronizar essas medidas, houve a criação de outros instrumentos de medida que pudessem ser utilizados em todo o mundo. Daí, houve a necessidade dessa criação. Então, a professora trouxe alguns desses instrumentos. A trena, a fita métrica, a régua, o odômetro ou topômetro, que nós iremos estudar nos próximos slides. Matemática quarto ano, aula 16 de matemática. Olá, pessoal! Hoje vamos aprender sobre algumas unidades de medida. Em quase tudo que fazemos, as utilizamos e, às vezes, não percebemos. Quando precisamos medir espaços ou distâncias, utilizamos as medidas de comprimento. Assim, ao pensar no tamanho da sala de aula ou da carteira, do caderno ou da ponto do lápis, até mesmo a distância que separa uma cidade da outra, precisamos utilizar unidades de medida. Para cada uma das medidas, são utilizados instrumentos adequados. Vamos conhecer alguns deles? Então, aqui, a professora trouxe também as imagens dos mesmos instrumentos utilizados. Então, nós já vimos um pouquinho da história de como surgiu essas medidas de comprimento que foram surgindo devido à necessidade, principalmente, de um instrumento que padronizasse essas medidas, para que não tenha diferença entre um local e outro. Então, a professora vai pedir para vocês pensarem um pouquinho sobre cada um desses instrumentos. Quem os utiliza e qual é a unidade de medida mais apropriada para cada um desses instrumentos. Converse com seus colegas e com seu professor sobre cada um desses instrumentos, por quem são utilizados e escreva abaixo. Então, aqui vocês terão que colocar quem os utiliza. Então, a professora vai explanar um pouquinho mais sobre a fita métrica e vocês farão os demais instrumentos de medida com o seu professor e com os colegas de classe. Então, vocês irão conversar sobre cada um deles e depois anotar no espaço correspondente. Então, a fita métrica é um instrumento de medida empregado para ferir distâncias, muito utilizada por costureiras, na medição de tecidos e das partes do corpo, busto, quadril, cintura, comprimento das pernas, etc. Então, aqui a professora trouxe uma fita métrica para vocês observarem. Notem que nós temos as demarcações dos centímetros, bem como dos milímetros. Ela é feita de um material flexível, justamente para moldar-se ao corpo da pessoa do qual a costureira precisa ferir as medidas. Então, aqui nós já sabemos que a fita métrica é um instrumento muito utilizado por costureiras. E assim vocês farão com os demais. A professora também trouxe para vocês observarem uma trena. Observem que ela é muito parecida com a fita métrica, tem as medições também das unidades, só que ela é um material mais rígido. Ela não é tão flexível como a fita métrica. A professora trouxe também uma régua para vocês observarem, que no caso a régua da professora é um pouco menor que a que vocês têm em sala de aula. Mas observe que nós também temos as demarcações, tanto dos centímetros como dos milímetros. E nós temos o último instrumento de medida, que é o topômetro. A professora não tem ele, mas a professora trouxe um vídeo para vocês observarem, que conforme ele vai rodando, percorrendo o caminho, ele vai efetuando, aferindo essa medição, para no final, vocês poderão observar a metragem que foi alcançada, que foi medida naquele espaço. Ele está zerando para que possa começar novamente esta medição. A professora não tem ele, mas a professora não tem ele, mas a professora não tem ele. Então, este é o funcionamento do odômetro ou topômetro. Você sabe como é a medida, a distância que os veículos percorrem? Já pararam para observar o painel de um veículo? Principalmente aquela parte do velocímetro, onde indica a velocidade, igual esse que nós temos aqui ao lado. A parte que fica bem próxima ao velocímetro é chamada de odômetro. É um sistema de contagem da distância percorrida pelo veículo ao longo de sua existência, localizado no painel do carro, próximo ao velocímetro. É ele quem vai indicar a quantidade de quilômetros rodados pelo veículo. Ele pode ser analógico ou digital. Vai depender da idade do modelo do carro. Então, aqui vocês observam um odômetro analógico e aqui um odômetro digital. Então, toda a distância que o veículo percorrer, desde quando ele sair da fábrica, que esse odômetro vem zerado, ele será acrescentado aqui. Metro, centímetro e milímetro. Uma das unidades padronizadas de medida de comprimento é o metro, que a abreviação é o M, que equivale a 100 centímetros. Então, centímetros tem como abreviação CM. Como está indicado ao lado, o metro é igual a 100 centímetros. O metro é a mesma coisa que dividir ele em 100 partes iguais. Então, é por isso que cada uma dessas partes são chamadas de centímetros. Observe a indicação de um centímetro em uma régua. Um centímetro é a distância entre dois números quaisquer em sequência na régua. Também equivale a um centímetro. Então, daqui, aqui eu tenho centímetro, do número 1 ao número 2, eu tenho outro centímetro. E assim, nós temos por todo o metro, as 100 partes que a professora falou que dividiu iguais. Nesse outro exercício, a professora vai pedir para fazer uma correção na palavra outra, que não está escrito corretamente, está escrito outra. Então, vocês passam um traçado e escrevam corretamente. Outra unidade de medida de comprimento padronizada é o milímetro, MM. Então, centímetro é igual a 10 milímetros. O milímetro, ele é chamado milímetro porque o metro, ele foi dividido em mil partes iguais. E cada uma dessas partes são chamadas de milímetro. Então, agora, observe a indicação de um milímetro na régua abaixo. Então, aqui nós temos cada uma dessas demarcações equivale a um milímetro. Então, do número 0 ao número 1, nós temos 10 milímetros. Isso aqui a professora trouxe um pouco mais ampliado para vocês observarem. Aqui do número 0 ao número 1, eu tenho 1 centímetro. E aqui no milímetro, cada uma dessas demarcações equivale a 1 milímetro. Agora é sua vez. Exercício 1. Complete as lacunas de modo que fiquem verdadeiras. Letra A e a letra B, a professora vai fazer junto com vocês. Então, observe que aqui vocês têm o sinal de igual. Então, essa primeira parte tem que ficar igual à segunda. Então, vocês farão essa conversão de modo que torne as verdadeiras. Para isso, a professora trouxe uma dica. 1 metro é igual a 6 centímetros. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Se eu sei que 1 metro é igual a 100 centímetros, e eu tenho aqui 3 metros, é a mesma coisa que eu multiplicar 3 vezes 100. Então, eu vou ter 300 centímetros. Na letra B, vocês já têm os centímetros e precisam converter para metro. Aqui, eu não multipliquei por 100, mantive o número e acrescentei dois zeros. Aqui é o contrário. Eu já tenho os dois zeros acrescentados. Qual foi o número que eu mantive? O 8. Então, o 8 seria a quantidade de metros que eu tenho. Então, 8 metros é igual a 800 centímetros. Poderia fazer a divisão. Pegar os 800 centímetros e dividir por 100 centímetros. O que der no meu quociente seria a quantidade de metros que eu tenho, que é o mesmo resultado, igual a 8 metros. Na letra C e na letra D, vocês estão trabalhando com centímetro e milímetro. Observe a segunda parte da dica. Combinado? Exercício 2. Observe sua mão e estime se o comprimento dela é maior ou menor que 8 centímetros. Anote a sua estimativa. Então, vocês só irão observar e verificar. Será que a mão de vocês é maior ou menor que 8 centímetros? Quando eu falo em estimativa, não é um valor exato. Pode ser que vocês acabam descobrindo um valor exato. Mas, quando falo em estimativa, é um valor aproximado. Então, aqui vocês irão anotar a quantidade de centímetros que vocês acham que seria a mão de vocês. Se for menor, 7, 6, 5. Se for maior, 9, 10, 11. Agora, pegue uma régua e meça a sua mão, lembrando de posicionar o zero em uma das extremidades. Então, vocês irão pegar a régua ou colocarão o zero nesta parte ou o zero nesta parte para poder verificar. A professora aqui trouxe um modelo, um exemplo. Então, aqui nesse caso, essa mão tem 9. Então, observe que a professora colocou o zero na extremidade de baixo. Agora, vocês irão verificar. Sua estimativa foi confirmada? Então, é o mesmo número que vocês colocaram aqui? Se sim, coloque sim. Se não, não. E coloquem nessa outra parte a quantidade de centímetros que vocês aferiram com a régua. Exercício 3. A professora Demarina mediu algumas crianças com uma fita métrica. Informou que sua altura era de 1 metro e 35 centímetros. A professora pediu que ela dissesse em centímetros quanto isso correspondia. Observe seu raciocínio. Então, vamos aqui analisar o exercício. Observe que aqui vocês têm uma unidade de medida, metros, e aqui outra unidade de medida, centímetros. O que a professora quer? Que ela dê essa metragem dela em centímetro. Então, o que vocês terão que fazer aqui? Seguir o raciocínio dela. Então, o que ela fez? Ela converteu. Então, se 1 metro é igual a 6 centímetros, então, minha altura é 100, que equivale a 1 metro, mais 35 centímetros, que é igual a 135 centímetros. Agora, na tabela abaixo, encontre a altura dos colegas de classe de Marina em centímetros. Então, vamos lá. A professora vai fazer o de Helena e Alice, que é o equivalente a 2 metros e 59 centímetros. Então, vamos fazer o cálculo de quanto que tem as duas crianças. Aqui, eu sei que 1 metro é igual a 100 centímetros, então, eu tenho aqui 2 metros. Então, 2 metros vezes 100 centímetros é igual a 200 centímetros. Então, eu vou adicionar esses 200 centímetros com os 59 centímetros. 200 centímetros mais 59 centímetros é igual a 259 centímetros. 60 centímetros, vocês farão com as demais crianças. Exercício 4. Com os instrumentos de medição levados pela professora, determine. Então, aqui, esse exercício vocês farão durante as aulas. O que vocês precisam determinar? A largura da sua carteira. Então, aqui a professora trouxe uma carteira muito parecida com as nossas. E vocês terão que determinar o tamanho. Então, farão a medição com o instrumento que a professora disponibilizar para vocês. O próximo, na letrinha B, é a altura de sua cadeira. Pé até a extremidade do encosto. Então, a professora trouxe também uma cadeira. E vocês farão também esta medição. Na letra C, vocês irão medir a largura da porta da sala. Então, aqui, vocês farão a mesma coisa, mas agora com a largura da porta da sala. E o último, que é a letra D, a altura da fechadura da porta até o chão. E depois, indicarão, em cada um desses espaços, qual foi a metragem que vocês verificaram. Agora, nos próximos exercícios, nós iremos estudar um conceito novo, ainda não estudado nas aulas anteriores. O perímetro. Mas vocês já ouviram falar o que é um perímetro? O perímetro é o comprimento do contorno de uma figura geométrica plana. Por isso que vocês estão observando aqui uma imagem de um campo de futebol. Essa imagem é uma figura plana, é a representação de um retângulo. Então, o contorno deste campo de futebol é um perímetro. E como nós descobrimos qual é o perímetro deste campo de futebol? Então, aqui, observem que a professora trouxe o contorno e junto a metragem. Então, aqui, como vocês têm um retângulo, o mesmo tamanho deste lado é o tamanho deste lado. O mesmo ocorre aqui. A mesma metragem aqui é deste lado. Então, se eu sei que o perímetro é o contorno de uma figura, então, eu vou somar os lados. Então, aqui a professora trouxe para vocês, 90 metros de um lado, 90 metros de outro, 45 e os outros 45. Então, a soma dos quatro lados, eu tenho o perímetro deste campo de futebol, que equivale a 270 metros. Então, toda vez que vocês forem fazer um exercício que tenha perímetro, é só somar os lados. Exercício 5. O comprimento do contorno de uma figura geométrica plana é chamado de perímetro. Foi o que nós vimos no slide anterior. Aqui, neste exercício, nós temos a imagem de uma figura plana, também um retângulo. E o exercício nos trouxe que cada quadradinho, então, um quadradinho, é igual a 1 metro. Então, o que nós precisamos descobrir é o perímetro, ou seja, a medida dos quatro lados juntos. E como que fazemos para descobrir quanto tem em cada lado? Para isso, eu vou contar quantos quadradinhos tem. Então, deste lado, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 4 metros. Já nesse outro lado do retângulo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5 metros. Mas e o perímetro, professor? Eu só tenho um dos dois lados. Se eu sei que é um retângulo, então, esse outro lado terá a mesma medida que este lado, ou seja, 4 metros. O mesmo equivale para este outro lado. Se eu sei que aqui é 5 metros, aqui tem a mesma medida, também será 5 metros. Então, a letra A. A figura ao lado representa a medida da sala dos professores da escola. Represente a medida de cada lado da sala. Então, aqui a professora já explicou como faz para encontrar a metragem de cada lado. Agora, vocês irão fazer a soma de cada lado. Qual a medida do perímetro da sala? Então, assim que vocês terminarem o cálculo, é só colocar aqui a totalidade que deu no seu resultado. E como você fez para encontrar esse valor? Aqui. Como que você descobriu a medida do perímetro da sala? Então, pense um pouquinho e responda, nestas linhas, como foi este procedimento. Letra D. O instrumento mais indicado para medir a sala é? Quanto aos instrumentos, a professora está se referindo a aqueles lá no início da nossa aula, que a professora demonstrou. Uma régua, uma trena, um topômetro ou a fita métrica. Pensa um pouquinho e indica aqui qual é o instrumento mais fácil para realizar esta medição. Agora que nós já estudamos as unidades de medida metro, centímetro, milímetro, que é utilizado para distâncias menores, nós iremos estudar o quilômetro, que é utilizado para distâncias maiores. O quilômetro é uma unidade de medida de comprimento padronizada, assim como metro, centímetro e milímetro. Ele é utilizado para indicar grandes distâncias. Então, um quilômetro é igual a 1.000 metros. Pensou se nós tivéssemos que medir a distância entre uma cidade e outra com um metro? Não daria muito certo. Nós ficaríamos muito tempo para fazer a mesma medição. Então, foi por isso que padronizou para essas distâncias maiores o quilômetro. Então, no exercício 1, você já estudou na aula de matemática a extensão do rio Amazonas, 6.850 quilômetros. E pode observar a distância percorrida de carro entre a nossa cidade e Ribeirão Preto no mapa baixo. Então, aqui, a professora reproduziu essa mesma distância aqui. Então, observando o mapa, qual a distância em quilômetros entre as duas cidades? Então, aqui no caso, nós temos como distância 124 quilômetros. Agora, a segunda parte, vocês farão sozinhos. Se um quilômetro equivale a 1.000 metros, podemos dizer que a distância entre Barretos e Ribeirão Preto em metros é... Então, agora vocês façam o cálculo. Deixem o cálculo na apostila, no APAG, porque assim fica melhor para vocês até mesmo revisarem este conteúdo no futuro. Qual a unidade de medida de comprimento é a mais adequada para medir? A. A largura de uma rua. B. A altura de um copo. C. A espessura do grafite da lapiseira. Ou D. A distância entre duas cidades. Então, vamos pensar agora na largura de uma rua. Vocês acham que o milímetro, que é aquela unidade menor que a professora demonstrou lá nos primeiros slides, lembra que um centímetro equivale a 10 milímetros, seria a unidade de medida mais apropriada? Ou quilômetro, que é aquele que nós utilizamos para medir distâncias maiores? Neste caso, na largura de uma rua, nós utilizamos o metro, é a distância, é a unidade mais apropriada para fazer este tipo de medição. Então, agora vocês irão pensar em cada uma destas alternativas e qual das unidades de medida será mais apropriada para cada uma delas. Exercício 3. Celina faz caminhada todos os dias pela manhã e em cada dia faz um percurso diferente. Observe os dados abaixo que mostram as distâncias percorridas por ela em uma semana. Então, aqui nós temos a distância na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. A. Quantos metros foram percorridos de segunda a sexta-feira? Então, aqui vocês irão analisar de segunda até sexta-feira qual foi o total percorrido. Só que uma observação, na quinta-feira a distância está em quilômetros e os demais dias que vocês terão que fazer o cálculo está em metros. Então, vamos relembrar, um quilômetro é igual a 1.000 metros. Na letra A, quantos metros foram percorridos de segunda a sexta-feira? Então, aqui vocês farão o cálculo. Encontre a ideia para vocês facilitar na hora da resolução da busca pela operação correta. Na letra B, quantos metros ela percorreu a massa no domingo quando comparamos com a distância percorrida na quarta-feira? Então, aqui no domingo nós temos 2 quilômetros. Então, aqui vocês terão que verificar se na quarta-feira também está em quilômetros. Nós podemos observar que não está em metros. Então, vocês terão que converter. Então, 2 quilômetros. Se eu sei que a cada quilômetro é igual a 1 metro, 2 vezes 1.000 equivale a 2.000 metros. Quanto que ela percorreu a mais no domingo do que na quarta-feira? É o que vocês terão que fazer aqui com o cálculo. Busquem também a ideia, coloquem as expostas, para que vocês consigam encontrar esse quanto a mais. A hora que vocês encontrarem a ideia, vocês já encontram a operação a ser empregada. Quero ser criança que gosta de desafio. Chegou a hora do nosso quebra-cuca. Exercício 1. Para cercar um dos canteiros de sua horta, o Sr. Antônio precisará comprar alguns metros de cerca. Sabendo que cada quadradinho da malha mede 1 metro, qual o perímetro deste canteiro? Então, aqui vocês irão descobrir qual o perímetro. Lembrando, o perímetro é o tamanho, no caso aqui, o contorno de uma figura plana. Então, aqui nós temos também um retângulo. Lembra do exercício anterior que a professora explicou para vocês? Que era só somar a quantidade de quadradinhos que vocês conseguiriam descobrir o tamanho de um lado? Se o perímetro é o contorno, então é só vocês somarem os lados. Mas, primeiramente, vocês precisam descobrir quanto mede cada um dos lados que compõem este perímetro. Exercício 2. Letícia é atleta da equipe brasileira que irá aos Jogos Olímpicos. Ela precisa treinar correndo 2 mil metros por dia. Quantos quilômetros ela percorre em 5 dias de treino? Então, primeiramente, para uma situação problema, nós precisamos grifar as partes importantes, que são os 2 mil metros por dia e a quantidade de dias, que são 5 dias de treino. Uma outra parte que nós precisamos destacar é a pergunta do exercício. Quantos quilômetros ela percorre em 5 dias de treino? Com essas partes já grifadas, nós buscamos a ideia do problema, que, neste caso, é a soma de parcelas iguais. Então, quando eu tenho uma soma de parcelas iguais, ou eu utilizo a adição para resolver, ou, mais fácil, a multiplicação. O professor irá utilizar a multiplicação. Então, aqui eu tenho os 2 mil metros por dia e a quantidade de dias que ela irá treinar. Primeira coisa é separar pelas ordens e passar um traço. Assim, facilitará na hora da resolução. Então, vamos começar a resolver pela ordem da unidade. Eu sei que todo número multiplicado por zero é zero, então, 5 vezes zero, zero. Novamente, vou multiplicar o 5 pelo número da ordem da dezena, que é zero. 5 vezes zero, zero. Agora, eu vou multiplicar o 5 pelo número que está na ordem da centena. 5 vezes zero, zero. Agora, eu vou multiplicar o 5 pelo número que está na ordem da unidade de milhar. 5 vezes 2, 10. 10, eu tenho um agrupamento. Então, o que eu preciso fazer? A troca. Como não me restou nenhuma unidade de milhar, eu coloco zero. Coloco ponto também, porque eu estou separando as duas classes. E faço a troca de 10 unidades de milhar por uma dezena de milhar. Aqui, vocês podem observar que eu não tenho número, então, seria a mesma coisa que zero. 5 vezes zero, zero. E vou somar com o meu número 1, que foi equivalente à troca. Então, zero mais 1, 1. Então, aqui, ela percorrerá, por, nesse total de 5 dias, 10 mil metros. Mas, temos uma questão. Então, a nossa resposta não está em metro, está em quilômetros. Então, o que nós precisamos fazer? A conversão. Então, o próprio exercício já trouxe a dica. Eu sei que 1 quilômetro equivale a 1 mil metro, ou 1 mil metro é igual a 1 quilômetro. Então, o que a professora colocou? A quantidade de metros, 10 mil metros, será equivalente a quantos quilômetros? Eu sei que, para mim, multiplicar por 1 mil, eu irei acrescentar três zeros. Então, é a mesma coisa de eu retirar esses três zeros. Qual foi o número que está aqui? O 10. Então, ele será o número que eu repeti. Então, 10 mil metros. Seria a mesma coisa que dividir por 1 mil é o equivalente a 10 quilômetros, que é a nossa resposta C. Exercício 3. A tabela abaixo mostra a distância em quilômetros entre Barretos e outras cidades. Então, aqui na tabela, nós temos as cidades de Ribeirão Preto, Catanduva, São José do Rio Preto e Franca. E aqui a distância em quilômetros. O exercício está nos pedindo as duas cidades mais próximas de Barretos. Então, vocês irão retornar aqui e verificar, de Barretos, aquela determinada cidade, quantos quilômetros tem. Então, é o que está aqui. Qual é a menor distância? Então, vocês irão verificar as duas menores distâncias e procurarão aqui na sua resposta, assinalando a correta. Chegou a hora das nossas atividades para casa. É com você. Você já observou os números que estão em sua régua? Então, agora, vocês separem a régua que vocês ganharam lá no início do ano para a realização desta atividade. Cada um desses números representados na régua são centímetros. O zero, o um, o dois, o três é o equivalente a um, dois, três centímetros. Exercício 1. Quantos centímetros tem a régua representada acima? Esta régua aqui. Dois, quantos centímetros tem a sua régua? Três, você já usou uma fita métrica ou uma trena? Então, aqui vocês irão colocar se sim ou não. Quatro, quantos centímetros tem uma fita métrica? E cinco, e a trena? Quantos centímetros tem? Então, vocês façam a anotação aqui. Seis, quantos centímetros tem a fita métrica a mais que a régua? Então, vocês terão que fazer uma comparação entre esses dois instrumentos de medida de comprimento. Até a próxima aula. Um grande abraço! Tchau! Tchau!